Como é que é pessoal? Daqui é o Epsi novamente para mais um vídeo. E hoje um vídeo que eu acho muito interessante. Hoje vamos falar de um documento que é obrigatório quando estás a fazer a venda de uma casa, quando estás até a fazer um arrendamento, certo? Sim. É obrigatório o quê? Um certificado energético. E para isso, nós temos aqui o Daniel. O Daniel vai-se apresentar, vai dizer qual é a empresa dele. E vamos fazer umas questões, porque há muitas questões que eu tenho. Há questões que vocês também me colocaram no Tudo Sobre Casas. E é essas questões que eu vou colocar também para nós classificarmos tudo sobre o documento, ou seja, sobre o certificado energético. Olá, boa tarde. O meu nome é Daniel. Sou engenheiro civil de profissão. Tenho o curso de perito qualificado pela ADN, PQ1. O que me permite fazer certificação energética ao nível da habitação e comércio e serviço de pequena dimensão. A minha empresa é isométrica. Fazemos certificação em todo o país. Todo o país mesmo? Todo o país, inclusive a ilhas. A ilhas das Açores. Açores e Madeira. Uma coisa que vocês vão saber é... Eu vou me deixar um link na descrição do vídeo. Caso vocês queiram pedir um certificado energético, basta usar esse meu link e vão ter diretamente 25€ de desconto no certificado energético, no orçamento do certificado energético que vocês precisarem para a sua casa. Por isso, já está aqui uma vantagem caso vocês queiram pedir um certificado energético. Mas agora vamos às questões que também é muito importante. Daniel, como é que é feito todo o processo de certificação energético e todos os espaços envolvidos? Isto é, eu quero um certificado energético, vou vender agora a minha casa, o que é que eu tenho que fazer para que tu, ou outro técnico, vá fazer a visita e a vistoria à casa? Mas esse pedido é feito online. Sim, sim. No nosso caso é feito online, contacto telefónico, o que é que seja. Mas vocês, ou seja, quando nós estamos a fazer o pedido, vocês diretamente dizem quais são os documentos. Sim, sim. Há dois documentos fundamentais, que são a identidade da casa, basicamente. Que é a carneta perdial. E a certidão na conservatória. Mais uma vez, vamos bater sempre nos mesmos documentos, que é a certidão e a carneta perdial. Pronto, esses documentos são fundamentais. Há alguns documentos... Ou seja, eles são obrigatórios. Eles são obrigatórios. Porque dão a identidade à casa... Exato. ...nas nossas instituições de registro, não é? Pronto. Depois temos mais documentos que podem ser utilizados. A planta, por exemplo. A planta. A planta dá sempre o jeito para o levantamento. Apesar de termos uma planta, ela até pode estar cotada. Sim. Mas nós temos que fazer prova de que o que está lá está correto. Exato. É um bocado como funciona também com as avaliações. Também gostam sempre de ter a planta porque também é sempre aquela garantia das avaliações. E depois nós temos outra questão. Por exemplo, em planta até podemos ter a dimensão, a largura da janela, mas não temos altura. Sim. E nós temos que ter a área da janela, por exemplo. Por isso nós temos que forçosamente ir lá tirar a... Ou seja, então o ideal mesmo é que a pessoa tenha a carneta perdial, se não permanente, e a planta. A planta. Assim, se não houver, nós também fazemos. Mas tem um custo associado, não? Não, não tem um custo associado. Mas nós temos sempre que apresentar a planta. Quando vamos submeter o certificado, nós temos que apresentar a planta. Pois, e é isso que eu quero saber. Tu recebes essa documentação, eu faço pedido online, mando-te comentários online, também sei que vou na vossa... Sim, sim, dá. Nós temos uma plataforma que dá para submeter logo a essa comunicação. Tu recebes o agendamento, vais fazer a visita, não é? E depois como é que a seguir a isso? Ou seja, a visita, tu validas todos os aspectos da casa? Certo, sim. Ainda há um documento que a partir de 2004 começou a ser obrigatório na construção, que é a ficha técnica da habitação. Ok. Pois, no caso... Sim, de existir. É sempre uma mais-valia, porque eu não assistia à construção da habitação. E ali fala dos... do método construtivo, tanto de paredes, como de cobertura, como de pavimento. E diz que tipo de isolamento tem. Isso, tudo. E aí consegui-me valorizar. Pois é. Porque eu não posso fazer um ensaio destrutivo, não posso chegar a uma casa, fazer um carote e dizer não, isto tem parede dupla, isolamento... Não está a sentir lá dentro, não é? Claro. Nem pelo toque, muitas vezes... Ah, você não vê, tipo... E tem pessoas que me dizem você não vê que isto tem plá duro, isolamento? Eu não vejo, não tenho raio-x para conseguir captar essa informação. Por isso, nós fizemos de um documento autenticado ou rubricado por um técnico. Exato. Arquiteto, engenheiro, alguém que acompanha a obra que tenha essa responsabilidade. Ou seja, então esse processo depois é feito por ti, faz o teu documento de certificado e depois tens que mandar para alguém para aprovação... E depois tenho que se meter na ADEN, que é a entidade reguladora. Ou seja, eles recebem isso? Eles recebem isso. Eles validam também esse processo? Eles validam isso e são eles que emitem o certificado. Tem que se pagar a taxa sempre. Enquanto não houver pagamento da taxa, o certificado está em modo temporário. Exatamente. Por isso é que normalmente quando vocês fazem um certificado tem que se pagar o valor do vosso trabalho e depois a taxa que depende sempre do número de quartos da habitação. pode aumentar-me dentro do número de quartos. Em função do número de quartos. Ou seja, uma casa supostamente de T4 é superior a um T3. Sim. Nós temos quatro níveis. Escalões. Escalões, sim. Temos o T0, T1, T2, T3, T4, T5 e mais de 6. Imaginemos, a casa pode ter mais quartos mas se diz lá T4 é T4 comando. É T4 comando. Claro que se for o T5 acaba por ser a mesma taxa mas imaginemos que eu tenho oito quartos porque é o bom aumento e eu tenho que considerar eu para a taxa considero o T4 para o cálculo considero o T8. Já percebi. Porque o cálculo vai ser influenciado pelo número de quartos. Ao terem mais quartos vais ter a capacidade para ter mais gente na casa. Logo vais ter consumos maiores. Exemplo. Por exemplo, vamos fazer uma análise de uma casa em que tem por exemplo uma zona que às vezes existe que não estão foram como se costuma dizer feitas à socapa essas zonas vocês contam? Contamos. Ah, eu não sabia. Por isso é que nós temos que validar sempre mesmo que haja planta eu tenho que validar porque muitas vezes são alterações. Mas vocês metem tipo área não identificada? Não, não. Para nós é considerada área útil porque aquilo pode ser usado pelas pessoas. Apesar de não estar licenciado não sabia. Aquilo pode ser usado pelas pessoas. Por exemplo, na avaliação isto já não entra. Aí já é um diferencial mas nós fazemos isto é como o IMI por exemplo. O ponto não está legalizado à casa mas paga-se o IMI não é mesmo? E nós ali também vamos ter um consumo associado àquela zona não é? Se tivermos um T4 mas a família cresceu ao ponto de termos 10 pessoas a viver na habitação claro que não vão conseguir viver no T4 e aumentar a habitação e vamos ter esse consumo associado. Não se avidece. Próxima pergunta existe um certificado mínimo exigido por lei para edifícios e casas novas ou seja coisas que vão ser feitas agora o mínimo qual é que é o mínimo? Exige na habitação estamos a falar de classe A mas o mínimo é classe A ou seja não tens hipótese de fazer um prédio em que não tenha classe A é verdade não temos qualquer hipótese e o caminho vai ser porque faz sentido não é? Vamos chegar ao alto o suficiente em termos de energia já acontece nos grandes comércios e serviços já começa a legislação já aponta para esse caminho e o caminho da habitação vai passar se identifica que se for abaixo da não passa não passa isso é um dos problemas que às vezes nós temos por isso é que acaba por ser uma vantagem em comprar casas novas porque tu sabes que certificadamente e energeticamente a casa é o melhor que pode existir sim sem dúvida uma casa classe A não quer dizer que ela tenha baixos consumos mas tem bastante conforto tocamos em dois pontos que é conforto e consumo nós temos alto conforto com baixo consumo mas não deixamos de não ter consumo exatamente não deixamos de não ter consumo uma casa tem que gastar 100 euros por mês mas aquilo que gasta 100 euros é como se que imperasse a 500 ou 600 euros numa casa sem qualquer conforto a área bruta privativa que está na caneta predial não corresponde à área útil do certificado energético qual a diferença e porquê? é assim a vossa área é sempre inferior a área que está sim a nossa área é sempre a área útil nós designamos por área útil a nossa área é tudo o que é a zona habitável da habitação e descontando paredes as paredes não contam para então vocês por exemplo contam quartos cozinhas salas salas halls halls sim escadas também instalações sanitárias mas faz o que é que não contas marquises lavandarias depende muito do tipo de marquise e de dispensa depende muito da ligação que há entre o interior e o exterior por exemplo temos uma lavandaria interior da habitação em que só contacta com o interior ou com o exterior só existe uma parede eu considero aquilo a área útil isso é muito específico a cada imóvel sim não pode ser nós não podemos ser tão testativos em que a marquise é considerada logo exterior ou a lavandaria por exemplo não podemos ser assim a marquise geralmente é sempre um espaço não útil agora uma lavandaria pode não ser assim como uma dispensa assim como uma dispensa arrumo garagem por exemplo uma garagem já me aconteceu uma garagem climatizada qualquer espaço que seja climatizado mesmo que seja garagem lavandaria o que quer que seja já é um espaço útil seja uma marquise a partir do momento que há um consumo de energia para climatizar aquele espaço nós já temos que o considerar o certificado de injet que para as casas antigas uma casa de 1950 é exatamente igual o que tu fazes exatamente da mesma forma com o certificado de uma casa nova está estabelecida uma regra numa habitação antiga nós vamos mais por comparação em termos de espessuras de parede tipo de acabamento do pavimento tipo de acabamento da cobertura tipo de cobertura e vamos valorar cada um desses parâmetros para dar o certificado numa habitação nova não nós temos que ir ao processo construtivo já percebi já tens muita mais informação claro que se for o meu colega do Algarve também tem que dar a mesma coisa numa nova mas nós vamos só enquadrar enquanto na nova nós temos que recolher muita informação do processo construtivo do sistema construtivo e dos equipamentos nos antigos muitas vezes por falta de informação não temos essa hipótese já por fim eu agora vou-te fazer questões até do Bruno Rezende que foi ele que me fez estas questões no Tudo Sobre Casas no grupo Todo Casas tens o link na descrição se quiseres entrar em que numa construção de moradia de raiz que coisas mínimas conseguimos fazer de modo a aumentar o máximo possível o certificado indiretivo assim é fundamental uma coisa na minha opinião e isso deve ser valorizado ao máximo que é a presença de isolamentos porquê? para falar de capote por exemplo por exemplo capote o sistema etics mas o isolamento é fundamental seja capote seja lá de rocha com um gesso cartonado pelo interior o importante é ter lá o elemento isolante é como um frigorífico não é? tipo o frigorífico está refletido com isolamento senão nunca íamos conseguir manter a temperatura temperaturas baixas num frigorífico e nós numa casa nós temos é que tentar manter a temperatura temperatura de conforto de referência no inverno é 18 graus no verão 25 graus é minimamente confortável isso não estamos a exigir muito até da habitação seja quem está a fazer de raiz faz já preparado com um sistema ético se calhar põe aqui uma bomba de calor bomba de calor ou painel solar para a produção de água quente sanitária que é outro tema que uma pessoa tem ali no canto a produzir está a gastar todo o ano é aquecimento ou tem frio tem calor sabe que vai ligar e vai gastar mais vai gastar menos nos banhos uma pessoa quase nem se apercebe está ali aquele equipamento parado é só abrir a torneira aquilo sai quente então uma pessoa acaba por nem se lembrar e é um dos consumos maiores que nós temos na casa durante o ano é a produção de água quente sanitária agora isso pode ser compensado a bomba de calor painel solar fotovoltaico painel fotovoltaico painel solar térmico fotovoltaico ligado a uma bomba de calor isso seria excelente ah é? seria excelente painéis fotovoltaicos que estão ligados deve ter uma tabola ou seja o calor já é muito melhor sim a bomba de calor tem um rendimento superior à unidade é um quilowatt de energia capaz de transformá-la em 3 quilowatt de energia de energia calorífica e o painel vai estar a fornecer sempre depois a bomba de calor para programar para trabalhar só durante o dia e em função da produção dos painéis solares elas têm bastante capacidade de armazenar água em geral ou devem estar dimensionadas para ter bastante capacidade por isso ela trabalhando de dia mantém o calor durante a noite depois tem aqui outra pergunta dele que é incrementos alterações baratas que podemos fazer para aumentar a certificar energético eu acho que aqui o Bruno também é um bocado investidor como eu e quer saber que alterações baratas é que eu posso fazer uma casa por exemplo que eu comprei que tem um certificado energético D ou E mau e posso melhorar aquilo de que forma os isolamentos é sempre das coisas mais baratas mas em isolamentos eu não posso fazer nada a não ser que seja por dentro por dentro sim vamos reduzir a área vamos reduzir a área da habitação depois temos que trabalhar com conforto se calhar ar-condicionado com conforto ar-condicionado bombas de calor também de paraclimatização outro equipamento que é muito valorizado é tudo relacionado com biomassas porque é considerado 100% renovável e caldeira e biomassa fazem logo disparar facilmente nesta nossa na nossa região aqui mais a norte mais o mais interior se for a Algarve já é importante arrefecer também por exemplo em zonas Alentejo é importante arrefecer também por vezes fazemos alterações para melhorar o certificado energético que não incrementam muito essa alteração mas que aumentam bastante o conforto da casa porque é que não é tão incrementado no certificado energético quanto para o conforto da casa nós começamos o dia eu tinha uma casa em que tinha castelharia antiga eu coloquei tudo castelharia com vidros duplos que é aquele vidro nu com castelharia dupla e só pôs um ar-condicionado na sala e quando foram fazer o certificado energético que eu tinha na altura a certificação acho que era D e aquilo só me aumentou um escalão e aumentou porque eu meti o ar-condicionado mas eu gastei quase 7 mil euros na castelharia e as certificações eram feitas a castelharia não era tão influenciável sim é assim cada componente da construção de uma habitação vai influenciar parte da classificação no certificado para os tetos por exemplo coberturas nós temos um valor para os pavimentos temos outro e para as paredes e janelas temos outro o coeficiente de transmissão térmica é sempre elevado a capacidade do material deixar passar o calor ou o frio nós colocarmos um isolamento de 6 8 centímetros conseguimos fazer descer esse coeficiente para um quarto do valor nas janelas é difícil nós conseguirmos por muito boa que seja a janela baixar para metade se quer por isso o diferencial e como a área de janelas em geral se for uma habitação com muitas janelas o diferencial pode ser maior em geral numa habitação as janelas em termos de área não é a componente maior logo o diferencial também vai ser muito menor vai ser agora vou-te fazer uma questão há moradias que são quase todas feitas em vidro aí o diferencial já pode ser muito maior mas elas têm um gás dentro do vidro mas por muito bom que seja o vidro uma parede é três vezes melhor facilmente já estou a perceber com um investimento muito menor uma parede facilmente é melhor do que aquele vidro por muito bom que ele seja um vidro triplo com argon sem argon com o gás que estiver lá dentro no meu caso foi o que eu disse se eles tivéssemos tido ar-condicionado se eles tivéssemos tido ar-condicionado a caixaria tinha tido muito mais rendimento tinha gasto menos porque imagina gastar até 4 mil euros em ar-condicionado em vez de 7 mil em caixaria e tinha aumentado imagina se calhar de dia passeia ao dia até porque o ar-condicionado tem uma componente de frio e quente sim de frio e quente e tem uma componente apesar de ser um equipamento elétrico mais um quilowato de energia elétrica é transformada em 4 ou 5 de calorífica dependendo da eficiência e tudo o que é além desse um quilowato é considerado energia renovável exato já percebi logo é mais uma parcela que vai ser adicionada no cálculo como energia renovável e tudo o que é energia renovável faz-nos faz-nos porque é o que nós estamos hoje em dia a tentar fazer é tentar ir tudo para esses problemas é isso fundos comunitários sim houve agora uma remessa não houve agora uma alteração fundamental o programa número 2 do programa e há muita gente que não sabe e por exemplo quem é que pode pedir tanto o particular como a empresa sim ambos podem pedir não há restinções na outra empresa não e os apoios só são válidos se forem feitos por algumas empresas segundo o que eu li sim imagina se vier aqui um gajo da castelharia colocar uma castelharia tem que ser daquelas empresas que eles definiram na lista é isso tudo se for o da bomba de calor tem que ser sim tem que corresponder ao que está no programa como é que eu posso fazer isso imagina que eu agora por exemplo tenho um cilindro que quero mudar na minha casa para bomba de calor eu posso ter direito a fundo sim ao fundo de apoio ambiental como é que eu faço para ter esse eu tenho direito a 7.500 eu posso pedir uma bomba de calor certo aquilo é financiado até 75 ou 85% a minha questão é tipo ok eu vou pedir alteração mas quais são os processos iniciais eu tenho que fazer alteração e depois digo para tu por uma empresa certificada energética até pode ir lá tu fazer o certificado e comparar com o antigo que tinha tenho que primeiro fazer alteração e depois pedir um apoio é assim o fundo é um bocado independente do nosso trabalho sim é um bocado independente ou seja não está preso ao certificado pode não estar preso ao certificado eu posso fazer alteração e isso meter eu sozinho ou seja como estava a dizer fotos do anterior fotos depois fatura supostamente da compra sim da instalação e nem sei se a própria empresa há quem eu pedir porque tem que ser dentro daquela lista se não pode ajudar nessa há empresas que ajudam nesse sentido ou seja se calhar quem for pedir fazer um pedido deste diz logo mas eu quero pedir isto para uma ajuda à empresa e perguntar se eles realmente ajudam neste processo e se calhar tu se fizeres isso se calhar o ideal é mesmo fazer isto fazer um pedido à empresa olha eu quero fazer isto consegue-me ajudar para ou se não pode recorrer aos nossos serviços que também nós conseguimos dar a orientação nós damos um aconselhamento técnico não damos um aconselhamento comercial sim sim claro porque tipo o técnico não se pode misturar tanto com o comercial mas agora dá aí quem dizer que é bom ou a Mitsubishi sim nós chamamos o que é bom também não há dúvida claro mas há muitas marcas umas melhores outras piores o que quer que seja mas eu acho que nós não devemos misturar tanto nessa parte comercial o importante é a pessoa ter conforto e reduzir o consumo e é nisso que nós nos focamos mais do que na parte comercial quando falam com as empresas elas vão puxar para a parte comercial isso é impossível de fugir eu vou fazer o seguinte pessoal eu também vou deixar o link desses fundos comunitários fundos que vocês podem pedir também vou deixar o link na descrição do vídeo vocês já obtêm todos o meu link discord grupo sobre setups vou deixar também o link para caso vocês querem pedir um lançamento eu vou também colocar o link do facebook da página da empresa do Daniel e Daniel agradeço-te por esta entrevista eu que agradeço espero que tenha esclarecido e qualquer dúvida podem contactar-nos nós estamos prontos para a página se calhar até deixe lá o contacto mesmo de e-mail se o pessoal quiser mandar um e-mail sempre à vontade e fazer questionar pessoal espero que tenham gostado de vídeos já sabem deixem nos comentários o que acharam se querem mais vídeos achando é só deixarem nos comentários e deixem o vosso vídeo pessoal fiquem bem e como sempre bye bye e até breve